Mais um delegado assumiu o caso. Paulo Ludovico estava de licença médica e agora também já está investigando a morte de Patrícia Moreira. Já foram ventiladas algumas hipóteses, o latrocínio, o homicídio e até uma discussão de trânsito. Como até agora não tem nenhuma motivação clara para o assassinato, a polícia está refazendo os passos da corretora de seguros no dia do crime. Nós vamos colher todas as informações possíveis, tentar chegar nessa motivação para nos ajudar na elucidação desse caso. Nós vamos fazer agora o mesmo trajeto que a Patrícia fez. Ela saiu aqui do bar já no finalzinho da noite, estava com uma amiga no carro e ela foi deixar essa amiga em casa, cerca de 3 quilômetros daqui, no mesmo bairro, setor sudoeste. Na sequência, depois de deixar a amiga, ela avisou que tinha um encontro com um homem, só não disse quem era essa pessoa. Ela foi até um posto de combustível que fica na avenida T9. Por volta de 2 horas da manhã, a Patrícia chegou nesse posto de combustíveis. Ela ficou na loja de conveniência e encontrou rapidamente com o homem. A polícia já sabe quem é, mas por enquanto não trata ele como um suspeito. Ela teve uma conversa rápida, entrou no carro e seguiu sentido, setor sudoeste, onde ela morava. A distância entre o posto de combustível e o local onde a Patrícia foi baleada e também bateu o carro, tem mais de 3 mil metros. Nós estamos fazendo esse trajeto, porém a polícia já fez e com um detalhe, colhendo imagens de câmeras de segurança. É um trabalho demorado e, principalmente agora, o trabalho de monitorar e editar, pegar cada parte dessas imagens para ver se descobre quem atirou na Patrícia. A pedido da polícia, nenhum morador ou comerciante está repassando as imagens. A polícia tem medo que atrapalhe as investigações. O carro da Patrícia bateu exatamente neste local. O poste já foi trocado. Um detalhe chama a atenção dos investigadores. A corretora de seguros já estava chegando em casa. O imóvel fica a menos de 600 metros subindo essa rua. Outro detalhe é que logo ali na frente tem câmeras de segurança. Esse monitoramento vai ser muito importante. Os investigadores estão trabalhando, inclusive os peritos também, tentando melhorar a qualidade das imagens para ver se é possível identificar o suspeito de ter atirado na corretora de seguros. É prematuro dizer um nome, mas nós já sabemos que um motoqueiro e uma caminhonete poderiam ser os veículos utilizados nesse crime. Estimulado Um